E assim poder tocar na tua mão E aí poder falar do meu amor Assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor Assim te revelar minha paixão A vontade de passar na tua boca A vontade de bater no teu corpo Assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor Assim te revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você Desenvio, desinvio que eu sou um tímido Você gosta de banana? Eu não Equipe Maluca, estamos aqui em São Vicente Ferre Na festa da banana, estamos aqui fazendo a cobertura do evento Estamos aqui no mercado onde está exposto Uma variedade de produto e exposição Para que você possa adquirir Você que está em casa, você que está aí Olha, vai ver o que tem de bom e bonito Aqui em São Vicente Ferre Cidade vizinha E a gente vai por aqui fazer a cobertura do evento Meu amigo de Ninho está passando por aqui A gente vai fazer a cobertura do evento Vamos seguir aqui, vamos aqui onde está a Picuri Picuri, Picuri aqui Vem cá, me acompanha aqui Estamos aqui, em São Vicente Ferre Estamos na festa da banana Estamos com um box do meu amigo Picuri Picuri, como é que você está Como é que está tudo bem aí esse box aí Como é que você está vendendo aí para a gente? Essa aqui é as caneca personalizada do artesão Picuri Ah, Picuri agora passou... Ah, esse cara é bregueiro Ele passou de bregueiro a artesã Picuri, como é que está as vendas? A venda está ótima, meu amigo, está boa Está boa E o que você está achando dessa festa Que você quer daqui da terra? Rapaz, a festa eu não posso dizer nada ainda Porque nem começou direito, né? Sim, mas com certeza Com certeza Ontem começou, né? Ontem já teve É E você sabe que o brasileiro Ele pode ver uma lata batendo Que ele vai lá, né? Com certeza Picuri, quanto custa a caneca? Barato demais, 3 reais Bom, é uma grande Olha, olha, essa daqui No tempo que eu podia, velho Eu gostaria de tomar nessa daqui Agora não posso mais não A gente tem que ficar quieto Está certo? Essa é a mercedinha, né? Essa é a mercedinha O cara enche, né? O cara enche e se ferra, né? Olha, dá escol Olha, dá esse redondo Eu vou fazer propaganda agora Das cervejas Dá esse redondo Desligaram a luz aqui Ficou escuro Aí não gostei Não gostei muito não Porque eu vou ficar preto Então valeu aí, Picuri Um abraço Sucesso para você, viu? Boas vendas, viu? Tudo de bom, viu? Tudo de bom?